E aí meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da UERJ do ano de 2009 que fala pra gente o seguinte, um adulto ao respirar durante um minuto inspira em média 8 litros de ar a 20 graus Celsius, expelindo-os a 37. Admita que o calor específico e a densidade do ar sejam respectivamente iguais a 0,24 e 1,2. Nessas condições a energia mínima em quilocalorias gasta pelo organismo apenas no aquecimento do ar durante 24 horas é aproximadamente igual a quanto? Ele fala pra gente que tem um volume de ar de 8 litros. E fala pra gente que a densidade do ar é de 1,2 gramas vezes litro a menos 1, que pode ser entendida como 1,2 gramas por litro. E aí pra calcular a massa de ar respirada em um minuto, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar a expressão da densidade. A densidade é massa sobre volume. E aí a gente substitui os valores de densidade e volume. O valor da densidade é 1,2, o valor da massa a gente não sabe, e o valor do volume é 8 litros. Com isso a gente pode pegar esse 8 que está dividindo, passar pro lado esquerdo multiplicando. A gente vai ter 1,2 vezes 8 e isso vai ser igual a massa. E essa massa vai resultar pra gente num valor que vai ser 9,6 gramas. Isso em 1 minuto. E aí a gente pode calcular a massa de ar respirada em 24 horas. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso através de uma regra de 3. Olha, eu sei que 8 litros de ar que equivalem a 9,6 gramas são respirados durante 1 minuto. Então eu vou colocar assim, 9,6 gramas de ar são respirados durante 1 minuto. Então, quantas gramas vão ser respiradas em 24 horas? 24 horas passando pra minuto eu vou pegar o 24 e multiplicar por 60. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso multiplicar cruzado. Dessa maneira a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai encontrar que x vai ser 9,6 vezes 24 vezes 60. E aí não tem jeito, vai ter que fazer essa conta aqui. Essa conta ela é chata mesmo, mas fazendo 24 por 60 vocês vão encontrar 1.440. Beleza? Vezes 9,6. E gente, fazendo esse produto aqui, entre 9,6 e 1.440, a gente vai encontrar 13.824 gramas. Agora que a gente encontrou essa massa, a gente consegue calcular a energia mínima. E observa o seguinte, ele fala pra gente que o calor específico do ar é 0,24 e a temperatura ela vai de 20 a 37. Então existe um aumento de temperatura de 17 graus Celsius. Com isso em mente, a gente pode utilizar a expressão da quantidade de calor, que vai ser igual a massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura. substituir os valores para calcular a energia gasta, né? Essa energia gasta vai ser gasta em forma de calor. Sendo assim, a gente vai ter 13.824, que é o valor da massa de ar respirada em 24 horas. O valor do calor específico é 0,24 vezes 17. Cara, e aí, pra você finalizar essa questão, você tem que fazer esse produto aqui. Eu vou fazer primeiro o primeiro produto aqui de 13.824 com 0,24. Fazendo esse produto aqui, você vai encontrar 3,317 vírgula alguma coisinha, né? Não vamos entrar nesses detalhes, porque se você observar os valores, eles não estão tão certinhos assim. Multiplicando por 17, a gente vai encontrar o resultado final. Fazendo esse produto, a gente vai encontrar 56.401, beleza? Deixa eu botar bonitinho pra vocês verem. A gente vai encontrar mais ou menos 56.401 calorias. E aí, como a gente quer em quilocaloria, só a gente divide por mil. Passando isso, né? Dividindo isso aqui por mil, A gente vai encontrar uma quantidade de calor, que vai ser 56,40 quilocalorias. E assim, o resultado mais próximo que a gente vai ter vai ser a letra C, beleza? Você não precisa ter tanta exatidão nessas contas, justamente pelo fato dos resultados estarem um pouquinho afastados. E assim, a gente encerra essa questão com um gabarito na letra C. E eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!